Você quando sai passear com seu cachorro, você enrola a guia na mão pra estreitar aí a distância dele a você? Se você responder que sim, eu vou falar que você tá fazendo uma grande besteira, uma grande... Pode falar? Se o seu cão for um cão de pequeno porte, ok, não vai acontecer nada, não vai machucar sua mão, nem nada. Agora, se o seu cão for um cão de grande porte, você está correndo grandes riscos de se machucar. E quando eu digo se machucar, é de cortar a mão e de quebrar os dedos. E quem sabe até quebrar a mão. Vou explicar o porquê. Quando você enrola a guia na mão, fica uma parte presa na sua mão e a outra parte esticada. Pra quem tem cães grandes aí, de médio pra grande porte, o que pode acontecer é o seguinte. Se esse cão realmente te puxar com uma força a qual você não está esperando, ele estica, né? Então, ao esticar a guia, o que está enrolado na sua mão vai puxar tudo junto. E se você, por um leve desvio, se você não está prestando atenção, você pode sofrer aí um trauma muito grave de quebrar um dedo ou quebrar até mesmo a mão. Ao invés de enrolar a guia na mão, você vai enrolar a guia como se ela fosse uma mangueira. E aí você segura só uma parte e deixa a outra parte solta. Se o seu cão te puxar a ponto que você sabe que você não vai conseguir segurar ou que você não estava atento o suficiente, ele vai só esticar. E a sua mão vai estar no meio. Tira a mão do meio, não enrola a guia na mão pra não se machucar. Beleza? Beleza? Beleza?